Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho, quinta-feira é um dia especial, quinta-feira Nossa Senhora em Medjugorje pediu para que nós adorássemos o Santíssimo, nas revelações de Medjugorje, então se você puder, amado filho, amada filha, vá à igreja, permaneça ali no mínimo meia hora, 20 minutos, se ando Santíssimo. O ideal é uma hora, mas se não der, 20 minutos, meia hora, o que você puder. Esteja lá, adore o Senhor, entregue para Ele seu coração, suas necessidades, isso é muito importante. Se você é novo, nova no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui, deixa agora a joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, compartilhe o link desse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam a palavra, aí deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, o Padre quer rezar por essas intenções e por você na minha missa de hoje. O Evangelho está em Mateus capítulo 11, versículo 28, do 28 ao 30. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós, aliás, o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu fardo, o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, amada filha, essa é uma das palavras que eu mais gosto, minha palavra preferida do Novo Testamento, do Evangelho, que veja bem, quem não está cansado hoje em dia, né? Talvez você está cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, e Jesus está dizendo para você e para mim, Vinde até a mim, vinde a mim, Derrama o seu cansaço nos meus pés, eu sou teu Deus, eu te amo, quero te aliviar. Olha, eu sei, Jesus sabe o que você está passando, sabe? Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua dificuldade. Você, Maria, Flávia, Fernanda, Stephanie, Joana, Carla, Margarida, Graziele, Elisandra, você José, Fernando, Paulo, Henrique, Júnior, Agenor, Sebastião, Ele sabe o seu nome e sabe o que você tem passado. Jesus sabe o seu cansaço, talvez essa, o que nos cansa, né? Talvez essa rotina tão estressante que você está tendo, esse trabalho que está te exigindo tanto. As crianças pequenas, na missão da maternidade, da paternidade, o que nos cansa às vezes também, presta atenção, é a gente mesmo. Às vezes a gente está cansado de recair nas mesmas coisas, de ter essa má inclinação que a gente não consegue controlar, de recair nos mesmos pecados, de tentar ser melhor muitas vezes e não conseguir, né? A gente está cansado dessa sociedade má, onde há injustiça, onde há morte, cansado pelo trabalho, que é uma punição por causa do pecado original, né? Nós lemos em Gênesis, cansado pela tristeza, punição, assim, eu digo, uma consequência no trabalho, é uma bênção, óbvio, mas às vezes estamos cansados pelo trabalho, pela tristeza, pela injustiça que a gente vê, cansado desse mundo cão, né? Como se diz no ditado. Tanta injustiça, tanto jeitinho, tanta malícia, tanta corrupção, parece que só os bons, os maus que prosperam, né? Às vezes a gente entra nesse questionamento, como o Jó entrou, como o salmista entrou, né? Por que os maus prosperam, Senhor? Talvez você está cansado de ver esse mundo do jeito que esse mundo é, tanta mentira, tanta corrupção, tanta adultéria, tanto jogo de interesse, né? Esse mundo cansa, essa sociedade cansa. Talvez você está cansado, como eu disse, de você, das suas próprias incoerências. A gente cansa, cansado de lutar, cansado de lutar por essa família, por esses filhos tão difíceis, tão custosos para você. Talvez você está cansado, cansado de lutar pelo casamento, lutar pela sua comunidade, pelo seu grupo, com esse padre, com esse pastor difícil, com esse coordenador difícil. Talvez você está cansado também dos preceitos humanos que são impostos em nome de Deus, como acontecia na época de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado. Deus pede de nós a obediência na comunidade, na paróquia, mas não pode ser uma obediência cega no sentido de que não vê o que está acontecendo. Porque, às vezes, quem está coordenando o grupo, a comunidade, está impondo preceitos humanos, está exercendo autoridade de maneira despótica. A gente tem que ter um pouquinho de sagacidade para perceber e também questionar quando não está em Deus, quando a autoridade não obedece a Deus, não segue a caridade, a regra da caridade. A gente tem que ter a sagacidade de questionar, porque isso também vai nos cansando. Mas, olha, independente de qual seja a raiz do seu cansaço, Jesus está te dizendo, vinde a mim. Vinde a mim que eu quero te aliviar. O meu julgo é suave, eu sei o que você está passando, eu quero tomar o seu fardo das suas costas. Mas ir a Jesus, o verbo ir indica uma ação, como qualquer verbo, você precisa ir. Vê se nesse dia você consegue ir até Jesus, vá até o Santíssimo. Vá até Jesus na oração, vá até Jesus rezando o Rosário, vá até Jesus rezando, sei lá, a liturgia das horas, sobretudo visitando o Santíssimo. Vá até Jesus fazendo um retiro espiritual. Retiro de oração, vá até Jesus. Isso é importante. Ele está te dizendo, não espere eu ir até você, vem até mim, traga os seus fardos aos meus pés, que eu vou assumi-los e vou te dar o meu que é suave e leve. É uma atitude ativa, a gente precisa buscar mais a Jesus. Às vezes a gente está sofrendo cansado e a gente quer descansar só assistindo séries, só na piscina, só na praia. Às vezes você vai fazer isso e volta mais cansado, porque não é descansar isso que você está precisando, isso é lazer, isso não é descanso. Você precisa de um descanso da alma, você precisa de silêncio, você precisa de estar com Deus, você precisa de ficar quieto, sem tanto estímulo, quieta, para Deus poder colocar as coisas em ordem dentro de você que estão de perna para o ar, uma bagunça. Então busque mais a face de Deus, silencie, esteja com Ele, porque Ele quer aliviar os seus fardos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desce sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu descanso no Senhor. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu descanso no Senhor. Ah, escreve aqui nos comentários, por gentileza, nem que seja uma linha, três palavrinhas, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, o que Deus está pedindo a você, o que ficou forte aqui no seu coração. Isso é muito importante, isso é uma maneira de fazer um estudo bíblico para que essa palavra se fixe no seu coração. Tá bom? Deus abençoe muito você nesta quinta-feira, 20 de julho. Fique com Deus.